A sabedoria perene. A sabedoria perene é um conjunto de verdades universais e princípios éticos que transcendem as épocas e as culturas. É aquele tipo de sabedoria que é considerada verdadeira e aplicável independentemente do contexto histórico ou cultural. A sabedoria perene é geralmente baseada em valores morais universais, como a honestidade, a bondade, a justiça e a tolerância. Ela também pode incluir princípios éticos, como o dever de cuidar uns dos outros e o dever de ser responsável por nossas ações. A sabedoria perene também pode incluir verdades universais sobre a natureza humana e o mundo, como a importância de buscar a verdade e a sabedoria, e a necessidade de encontrar equilíbrio e harmonia em nossas vidas. A sabedoria perene é encontrada em muitas fontes, incluindo a filosofia antiga, a religião, a literatura e a arte. Ela é transmitida de geração em geração e é considerada valiosa porque pode ajudar as pessoas a encontrar significado e propósito em suas vidas. A sabedoria perene também pode ser encontrada em ensinamentos de mestres espirituais e líderes, que compartilham suas experiências e conhecimentos para ajudar as pessoas a encontrar sabedoria e orientação. Em resumo, a sabedoria perene é um conjunto de verdades universais e princípios éticos que transcendem as épocas e as culturas. É baseada em valores morais universais e princípios e pode ser encontrada em muitas fontes, incluindo a filosofia antiga, a religião, a literatura e a arte. Ela é considerada valiosa porque pode ajudar as pessoas a encontrar significado e propósito em suas vidas.